Oi minha gente, feliz ano novo pra todos vocês, um grande beijo, que seja um ano de bastante, muitas realizações, né, pra glória de Deus. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do passeio que a gente fez, né, a gente foi na praia, então a gente foi visitar a minha tia, e lá na praia de Quintão, no Rio Grande do Sul, foi pouca coisa que foi gravado, mas ficou registrado aí, momentos bem alegres, bem felizes, eu com meu neto ali, a gente se divertiu tanto naquela água, acompanha o vídeo. Tchau, tchau. A água estava gelada no início, mas depois que a gente começa a molhar o corpo, aí dá coragem, aí fica muito, muito bom. Ficamos muito tempo ali, eu e ele, nossa, tinha bastante onda, ele se divertiu muito, muito. A água estava gelada no início, eu e ele, nossa, tinha bastante onda, ele, nossa, tinha bastante onda, e ele, nossa, tinha bastante onda, ele, nossa, tinha bastante onda. Obrigado.